A primeira missa no Brasil é uma das telas mais populares de Vitor Meirelles. A sugestão do tema veio de Manuel Araújo Porto Alegre, diretor da Academia Imperial de Belas Artes, que incentivou o pintor a ler a carta de Peruvaz de Caminha. O ponto focal da composição é a figura do Frei Francisco Henrique Soares de Coimbra e de seu auxiliar. O Frei ergue o cálice diante de uma cruz de madeira fincada sobre uma elevação. Próximo a eles, encontram-se os outros europeus, religiosos e navegadores, concentrados na missa rezada em latim. Em primeiro plano, ao longo da parte inferior da tela, diversos indígenas assistem pacificamente o rito religioso. No lado esquerdo, um cortejo de índios avança em direção dos demais interessados em presenciar o curioso espetáculo. O quadro enfatiza o valor épico e histórico das pinturas acadêmicas.